No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e sete minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Fânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é sexta-feira, oito de março de dois mil e dezenove. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E neste mesmo dia, em mil novecentos e vinte e nove, a noventa anos, nascia a apresentadora de televisão e cantora brasileira, Hebe Camargo. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Emo Rio comemora recorde histórico de doações de sangue em fevereiro. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pode deixar de ceder subvenção em dois mil e vinte para escolas de samba. Número de casos fantais nas estradas durante o carnaval cai neste ano. Eleitor que deixou de votar já pode regularizar a situação. Governo da Rússia vai multar quem divulgar notícias falsas. Venezuela tem relatos de apagão em vários estados. Grande Jornal Rio Notícias, locais. A Eletronuclear informou que desconectou a usina nuclear Angra 2 do Sistema Interligado Nacional. Segundo a empresa, a usina foi desconectada para manutenção no sistema de resfriamento do gerador elétrico, na parte não nuclear da usina. A previsão é que o trabalho dure três dias. E essa é a segunda vez que a usina é desconectada este ano. Em janeiro, o desligamento ocorreu na parte não nuclear da usina, devido à atuação da proteção elétrica de um dos transformadores principais. A usina de Angra 2 começou a operar comercialmente em 2001. Com potência de 1.350 megawatts, é capaz de atender ao consumo de uma cidade de dois milhões de habitantes. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai decidir na próxima terça-feira os índices de reajustes das contas de luz dos consumidores do Rio de Janeiro. Os percentuais pleiteados pelas concessionárias Light e Enel, Enel Rio, não foram divulgados pelo órgão regulador nem pelas empresas. A revisão tarifária vai começar a valer no dia 15 deste mês. Em 2018, foi aprovado um aumento médio de 21,46% para os consumidores residenciais da Enel Rio e de 9,09% nas tarifas dos clientes residenciais da Light. Para os consumidores de alta tensão, a alta foi de 13,4% para aqueles atendidos pela Light e de 19,94% para os clientes da Enel. Uma antiga reivindicação de usuários de estacionamento vai ser atendida. A lei que garante aos clientes o tempo pago pelo serviço que não tenha sido integralmente utilizado nos estabelecimentos vai ser publicada hoje no Diário Oficial do Município. Significa que aqueles minutos a mais que não completam uma hora cheia vão poder ser guardados e utilizados pelo consumidor numa próxima visita ao local, dentro de um prazo de 180 dias. A lei é de autoria do vereador Carlos Eduardo de Solidariedade. E o prefeito Marcelo Crivella antecipou que estacionamentos com cobrança de vagas vão ter 30 dias para se adaptarem à medida. Com as campanhas Carioca, Sangue Bom e Vista à Camisa da Solidariedade, o Emorrio alcançou o maior número de doações de sangue da história do Instituto no mês de fevereiro. Durante o Carnaval, foram coletadas 7.500 bolsas. O número ultrapassou a meta de captação para a data, que costumava registrar queda de 30% nos estoques e também todas as doações feitas no período durante a existência do Emorrio. As campanhas mobilizaram a população e vão poder salvar a vida de mais de 30 mil pessoas. Para se tornar um doador, é necessário pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que não descarta a hipótese de as escolas de samba do Rio não terem qualquer subvenção em 2020. Segundo ele, caso a prefeitura consiga que patrocinadores arquem com 100% do que o município repassa, vai haver uma transição no modelo de financiamento. Nos últimos dois anos, houve cortes na subvenção. No grupo especial, a verba caiu de 2 milhões por escola em 2017 para 1 milhão em 2018. Já em 2019, passou para meio milhão de reais por agremiação. O presidente da RioTour, Marcelo Alves, defendeu que as escolas e a Liesa profissionalizem os departamentos de marketing e se associem à prefeitura na tentativa de buscar parceiros para que o evento, em 2020, seja feito só com recursos privados e sem subvenção do município. No Rio de Janeiro, 11 horas, 32 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, o Cultura e Lazer de hoje vai ser só nosso. Já está em exibição em todos os cinemas do Brasil o filme Capitã Marvel. O longa conta a história da aeronina Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel. Pilota das Forças Aéreas dos Estados Unidos, ela adquiriu os poderes ao ser salva da explosão de um maquinário. Mas a radiação atingiu o corpo dela em nível celular, e Carol se tornou uma híbrida genética adquirindo super-força, poder de voo e um sétimo sentido que é similar ao sexto, só que mais poderoso. A Capitã Marvel é uma nova aventura dos anos 90, que mostra um período inédito na história do universo cinematográfico da Marvel. E o Imperator vai ter feijoada e roda de choro com o Chora Quarteto Mulheres na Roda. Chora Quarteto é um regional de música instrumental brasileira que tem o choro como gênero principal. O grupo, integrado pelas instrumentistas Bia Nascimento, Carolina Chaves, Geisa Carvalho e Laila Aurori, surgiu no segundo semestre do ano passado a partir do desejo de contribuir para a maior representatividade feminina nas tradicionais rodas de choro do Rio de Janeiro. Com esse propósito, as instrumentistas começaram a se reunir periodicamente para estudar e compor peças do gênero. A entrada é gratuita, mas o prato de feijoada custa R$ 25. A roda de samba tem início às duas da tarde deste domingo. O Imperator fica na rua Dias da Cruz, número 170, no Meia, zona norte do Rio. A grande dama do samba jazz brasileiro Lene Andrade sobe ao palco do Teatro Rival Petrobras para um espetáculo comemorando o Dia Internacional da Mulher. A interpretação de Lene Andrade dão nova roupagem a clássicos da música brasileira que foram sucessos na voz dela, como Saigon, Céu e Mar, O Sol Nascerá, Dindi e dentre outros. O ingresso custa R$ 30,00 a meia e R$ 60,00 a inteira. O show acontece hoje às 7 da noite. O Teatro Rival fica na rua Álvaro Alvim, número 33, no centro do Rio. E para fechar, está em cartaz no Teatro Princesa Isabel o espetáculo Revivendo Clara Nunes. O musical é estrelado pela cantora e compositora Selma Costa. A peça faz uma viagem pelo repertório de Clara Nunes e conta com participações especiais do cantor Blackout Jr. e do grande artista Fernando Rinske, que vai ficar responsável por falar um pouco da bibliografia de Clara Nunes. Com 75 minutos de duração, aproximadamente, o espetáculo conta com 15 números musicais. O ingresso custa R$ 60,00, mas se for comprado no site do Rio no Teatro, ele sai por R$ 22,00. O espetáculo acontece todo domingo às 7 da noite. E o Teatro Princesa Isabel fica na Avenida Princesa Isabel, número 186, no Leme, zona sul da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 84%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 35 graus. Grande Jornal Rio Notícias. Nacionais. Hoje é o último dia para participar da lista de espera do programa Universidade para Todos. Aqueles que se inscreveram no Prouni, mas ainda não garantiram uma bolsa de estudo nas instituições particulares de ensino, podem manifestar interesse na página do programa. A lista de espera vale apenas para os cursos indicados na hora da inscrição. Cada participante tem o direito de escolher até duas opções. Podem participar da lista de espera apenas para a primeira indicação de curso, aqueles estudantes que não foram selecionados nem na primeira, nem na segunda chamada regular do programa. A medida provisória a ser enviada ao Congresso Nacional para regulamentar a educação domiciliar no país vai definir ações de acompanhamento e fiscalização dessa modalidade de ensino. A afirmação foi feita pela ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Ela afirmou que as famílias que optarem pelo ensino domiciliar vão ser cadastradas e as crianças vão passar por avaliações periódicas. A intenção é que esses estudantes também possam ser inseridos em atividades culturais e esportivas, mesmo não frequentando a escola. Segundo a ministra, um grupo de trabalho ainda discute o modelo das avaliações que vão ser aplicadas às crianças do ensino domiciliar. Agentes da Força Nacional de Segurança Pública vão reforçar o policiamento na região metropolitana de Belém pelos próximos 90 dias. O envio de agentes da Força Especial para a capital paraense foi formalizado com a publicação de portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública no Diário Oficial da União. Assinada pelo ministro Sérgio Moro, a medida atende ao pedido feito pelo governador Hélder Barbalho. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não revela quantos agentes serão enviados para a missão. Já o governo estadual divulgou que 200 agentes e 40 viaturas da Força Nacional devem chegar ao Estado no próximo dia 25. Um balanço da Operação Carnaval deste ano nas estradas federais do país mostra que houve uma redução no número de casos fatais de acidentes, de feridos e ultrapassagens perigosas. Houve queda de 19% nos casos fatais nas rodovias federais do país de 1º a 6º de março. Na comparação com o número registrado na mesma operação do ano passado. Ao todo, 83 pessoas foram vitimadas contra 103 casos registrados no ano passado. O número de acidentes diminuiu 24% em relação a 2018, passando de 1.518 no Carnaval passado para 1.157 neste ano. Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal mostraram também que teve queda de 22% nas ultrapassagens irregulares. O prazo para quem não votou nem justificou a falta em pelo menos três votações seguidas regularizar sua situação já está em vigor. Para isso é preciso pagar as multas referentes às ausências, bem como comparecer a um cartório eleitoral para apresentar, além do título, um documento com foto e um comprovante de residência. Para somar as três faltas, são contados também os turnos de votação. Também são contadas as eleições suplementares convocadas quando o pleito oficial é anulado devido a irregularidades. Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 2.600.000 pessoas podem ter o título cancelado caso não resolvam a situação. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. As autoridades dos Estados Unidos aprovaram o lançamento de uma espécie de spray antidepressivo que está sendo apresentado como uma grande mudança no combate contra a depressão. O espravato, como será batizado, é um anestésico para animais e humanos e vai ser comercializado em forma de spray nasal. O remédio vai ser uma alternativa para os pacientes que resistem atualmente aos medicamentos disponíveis no mercado farmacêutico. E quem chamou a atenção dos internautas esta semana ao escrever pela primeira vez um post no Instagram foi a rainha Elizabeth II. A majestade registrou uma visita que fez ao Museu de Ciência Natural de Londres e no final assinou com seu nome. Na publicação, Elizabeth compartilhou uma foto de uma carta enviada pelo matemático e pioneiro da computação do século XIX, Charles Babbage, para seu tataravô ou príncipe Albert, marido da rainha Vitória. E o novo golpe está sendo compartilhado no WhatsApp, dessa vez envolvendo a marca Faber-Castell. De acordo com a mensagem, ela chama a atenção ao usuário para cadastrar e receber uma amostra grátis de algum produto não especificado. Além disso, no procedimento, a pessoa ainda deve indicar mais cinco amigos. Para que a informação falsa não cause prejuízos ao aparelho, o recomendável é que o usuário limpe o histórico de navegação, evite clicar em links enviados através de mensagens semelhantes e alertar os amigos para que não acesse o respectivo endereço. E para fechar, o site de pesquisa Google está homenageando grandes mulheres que fizeram e fazem parte ao redor do mundo. A homenagem está sendo feita por meio do Doodle, que é um logotipo do Google que está sempre relacionado com algum acontecimento ou com alguma data importante. E hoje, não sendo diferente, o buscador celebra o Dia Internacional da Mulher. Dentre as 14 personalidades escolhidas está a escritora brasileira Clarice Lispector, Frida Kahlo, Zaha Hadid, Yoko Ono e muitas outras. E encerro com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Fica aqui o meu abraço e muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadenetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8733 para a compra e a R$ 3,8738 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3435 para a compra e a R$ 4,3478 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 998. A inflação de fevereiro, medida pelo IPC, Índice de Preços ao Consumidor, foi de 0,54%. A Bovespa opera em alta de 0,13%. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, voltou a afirmar que não exerceu pressão sobre a ex-ministra de Justiça, George Wilson Raybould. No entanto, ele reconheceu que pela primeira vez cometeu erros no conflito que abriu a crise mais grave do seu governo. O premier canadense concedeu uma entrevista coletiva em Ottawa para explicar o escândalo que provocou a renúncia de duas ministras e pedidos da oposição para que ele renuncie por tentar interferir em um caso criminal. Trudeau não se desculpou pelas ações tomadas por ele ou pelos demais integrantes do governo ao longo da crise, mas afirmou que houve uma erosão da confiança com a então ministra de Justiça. A primeira-ministra britânica, Theresa May, prometeu que o Parlamento vai poder votar sobre as diretrizes trabalhistas adotadas pela União Europeia após o Brexit. May disse que a medida que vai permitir aos deputados decidir se aceitam a futura legislação comunitária assegura que os direitos dos trabalhadores vão ficar protegidos depois que o Reino Unido sair do bloco. No entanto, a oposição e os sindicatos consideraram a proposta insuficiente e alertaram que o país poderia ficar para trás em matéria de direitos trabalhistas com relação aos membros da União Europeia. Ao apresentar a iniciativa, Theresa May se comprometeu, além disso, a não cortar os direitos já incluídos no direito britânico e a consultar os sindicatos sobre futuras mudanças. O governo dos Estados Unidos está avaliando a possibilidade de outorgar aos venezuelanos em território americano o chamado status de proteção temporária, um benefício migratório que lhes permitiria trabalhar e viver legalmente no país. Em uma audiência no Senado, o enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliot Abrams, afirmou que a possibilidade de outorgar o programa aos venezuelanos está sob consideração. Durante décadas, os Estados Unidos renovaram de maneira automática o chamado TPS, mas o presidente Donald Trump decidiu acabar com algumas dessas permissões, argumentando que são temporárias e corresponde ao Congresso aprovar uma lei para regularizar a situação dos seus beneficiados. A Rússia vai punir com multas de até 1 milhão e 500 mil rublos o equivalente a 23 mil dólares a difusão premeditada de notícias falsas em conformidade com uma lei aprovada pela Câmara dos Deputados do Parlamento Russo. A legislação ainda deve ser votada no Senado antes de sua promulgação pelo presidente russo Vladimir Putin. O projeto sanciona a difusão premeditada de notícias falsas, tanto nos veículos de imprensa como na internet e nas redes sociais. As multas para as pessoas físicas vão oscilar entre 30 mil e 400 mil rublos, de acordo com a gravidade das consequências da difusão de notícias falsas. Veículos de imprensa venezuelanos e usuários de redes sociais relataram falta de energia em diferentes partes da Venezuela, na tarde desta quinta-feira. Informações dão conta de que pelo menos 21 bairros da capital Caracas e oito estados do país foram afetados. Através das redes sociais, a empresa estatal de energia CorpoElet afirma que ocorreu uma sabotagem na usina hidrelétrica de Guri, situada no leste do país. A conta do metrô de Caracas alertou que três de suas linhas estavam paradas por causa do problema elétrico. Há muitos anos, a Venezuela registra falhas no serviço elétrico e o governo costuma atribuir o problema a ações de sabotagem, mas analistas apontam deficiência na manutenção das instalações, má gestão e diminuição de investimentos. No Rio de Janeiro, 11 horas 46 minutos. Giro de Repórteres Brasil é o quarto país do mundo que mais gera lixo plástico e que menos recicla. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O que vaza para os oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas. A informação consta em um estudo lançado pela ONG WWF. De acordo com a instituição, esse volume equivale a 23 mil aviões Boeing 747 pousando nos mares e oceanos todos os anos. A aeronave é considerada a segunda maior do mundo. O Brasil não está isento dessa prática, uma vez que é o quarto país do mundo que mais gera lixo plástico, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. No total, os brasileiros produzem mais de 11 toneladas por ano e desse montante apenas 1,2% é reciclado. A capa do relatório do WWF já vem, inclusive, com um alerta. Os plásticos estão poluindo a natureza, colocando em risco a vida selvagem e prejudicando os sistemas naturais. Está entrando na comida que comemos e no ar que respiramos. A mesma atenção é destacada pela gerente do programa Mata Atlântica e Marinho do WWF Brasil, Ana Carolina Lobo. O plástico chegou em todos os cantos do mundo, poluindo e impactando o nosso alimento, uma vez que as pessoas consomem frutos do mar, pescado, etc., que já vêm contaminados por toxinas provenientes do plástico. Na grande fauna marinha, como baleias, golfinhos e tal, que têm chegado nas praias mortos com o estômago cheio de plástico, mas também afeta a qualidade do ar, do solo, do sistema de fornecimento de água, etc. O estudo também mostra que até 2030, a poluição por plásticos nos oceanos devem chegar a 300 milhões de toneladas. Isso corresponde a 26 mil garrafas de 500 ml de água a cada quilômetro quadrado de oceano. O levantamento, que foi realizado com base nos dados do Banco Mundial, analisou a relação com o plástico em mais de 200 países. De acordo com o balanço, o Brasil produz, em média, 1 kg de lixo plástico por habitante a cada semana. Em todo o mundo, o grande vilão do meio ambiente nesse sentido são os canudos plásticos, que correspondem a 4% do lixo composto por esse material. Algumas cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, já proíbem o uso desse utensílio em bares e restaurantes. Uma alternativa menos agressiva ao planeta e que tem apresentado bons resultados é o uso do canudo biodegradável. Segundo Ana Carolina Lobo, apesar dos dados do relatório serem alarmantes, é possível mudar este quadro. Nós, enquanto consumidores, podemos recusar o canudo no estabelecimento comercial, num bar, num restaurante. Podemos pensar, antes de pegar a sacolinha no supermercado, copo de plástico, etc., levar a nossa própria garrafa dentro da bolsa. Ou até mesmo pressionar os governos para sancionarem novas leis, para fazerem o monitoramento dos estabelecimentos comerciais, fiscalização, garantindo a implementação efetiva dessas leis. A poluição por plástico gera um prejuízo à economia global que ultrapassa 8 bilhões de dólares. Estima-se que os resíduos plásticos existentes nos solos e rios seja ainda maior do que nos oceanos. Esse problema gera um impacto na vida de muitos animais, além de contaminar diversos ecossistemas nos quatro cantos do mundo, inclusive na Antártida. Reportagem Cíntia Moreira. Ministério da Saúde vai renovar contratos em áreas de vulnerabilidade. Mais informações com o repórter Janarida Macena. O Ministério da Saúde vai renovar o contrato de médicos que estão trabalhando em locais com maiores riscos de doenças e também nos distritos sanitários especiais indígenas. Esses profissionais, que fazem parte do nono e décimo ciclos do programa Mais Médicos, encerrariam as atividades no final deste mês. Ao todo, serão 352 médicos brasileiros com CRM, estrangeiros e brasileiros formados no exterior, que trabalhavam em 264 áreas, onde a população está em extrema pobreza. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, essa é uma estratégia para reforçar o atendimento nesses locais. A gente usa aqueles critérios para os quais o programa foi idealizado. Essas vagas que abrem agora, naquela escala de classificação de 1 a 8, a gente abre do 4 ao 8, que são as cidades de maior apelo. E gradativamente vai trazendo a política para o seu eixo natural. No Diário Oficial da União, desta quarta-feira, foi publicado o edital que abre a possibilidade de renovação de 352 vagas entre os médicos que fazem parte desses ciclos. Ficaram de fora dessa possibilidade de renovação do contrato, vagas em 181 municípios que estão localizados principalmente em capitais e regiões metropolitanas. O restante dos médicos não está apto a essa renovação, mas poderão participar das próximas etapas do programa, que está em fase de reformulação. Reportagem Janarida Macena. FGV aponta crescimento da inflação para famílias com até dois salários mínimos e meio. O repórter Rafael Costa tem mais detalhes. A inflação para as famílias que têm uma renda de até dois salários mínimos e meio subiu para 0,49% no mês de fevereiro. O resultado foi apresentado pela Fundação Getúlio Vargas através do Índice de Preços ao Consumidor Classe 1 e está abaixo dos 0,61% apresentados em janeiro. Esse indicador calcula a variação no valor da cesta básica consumida por essa faixa. Com esse resultado, o acumulado de altas em 2019 atingiu 1,10% e 4,81% nos últimos 12 meses. Quatro das oito categorias analisadas sofreram altas. Habitação, saúde e cuidados pessoais, alimentação e vestuário. Em contrapartida, transportes, educação, leitura e recriação, despesas diversas e comunicação apresentaram queda em suas taxas. No caso do outro índice, o IPC-BR, o crescimento foi de 0,35% em janeiro. Nos últimos 12 meses, a taxa é de 4,38%. Reportagem Rafael Costa É importante limpar os alimentos antes de guardá-los na geladeira. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Você sabia que higienizar os alimentos é fundamental para evitar doenças ou intoxicações? E não é só porque esses alimentos ficam expostos no mercado e na feira. Um dos principais riscos é o de consumir produtos que estejam estragados ou com agrotóxicos e compostos químicos. É o que explica a nutricionista Thais Trivelato. Um fator muito importante antes da gente pensar em limpeza do alimento seria pensar primeiro em selecionar o produto. A gente precisa verificar se a fruta, se o legume não está amassado, se a gente já não consegue observar ali um crescimento de um fungo, de um bolor e observar o aspecto geral daquele produto. Isso já vai evitar uma série de eventos lá na frente. E para que você entenda a melhor forma de higienizar os alimentos antes de guardar na geladeira ou antes do próprio consumo, a nutricionista Thais Trivelato dá algumas dicas simples que podem ser feitas por qualquer pessoa. Primeira coisa é a gente retirar qualquer parte estragada ou que seja ali meio suspeita naquele produto. A gente vai reservar uma bacia e aí você vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio ou duas colheres de sopa de vinagre. Tudo isso dentro de um litro de água. Vai passar uma água corrente primeiro deles para tirar terra, pedrinha ou algum bichinho que já vem ali nele. E aí coloca dentro dessa solução por cerca de 15 minutos. Feito isso, você vai de novo enxaguar ele em água corrente. Outra dica que pode ajudar na hora de limpar bem os alimentos é que o processo de higienização seja feito com o auxílio de uma escova. Nesse caso, a escova deve ser guardada para ser utilizada apenas na limpeza dos alimentos. Além disso, secar muito bem os produtos e colocar em um saco plástico limpo antes de guardar na geladeira ajuda a manter esses alimentos livres de contaminações e impurezas. Reportagem, Janarida Macena. Rio Esportivo Adriano Dias, bom dia ainda, né? Botafogo está a poucos passos de assinar com o Diego Souza. Conta aí pra gente. Verdade, Adriana, Vânia, bom dia pra vocês. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Nesse Dia Internacional da Mulher, deixa eu parabenizar vocês. Obrigada. Só pelo talento, pela raça que vocês levem a condução e representam a voz feminina no rádio em todo o território nacional. Obrigada. Que essa voz feminina possa crescer antes de tudo. Ah, que é o que nós torcemos muito, né? É isso aí. Agora sim, falando de futebol, o Botafogo está muito próximo de acertar com o Diego Souza. O Alvinegro conseguiu acertar com o São Paulo já, os últimos detalhes. Ele chega esta tarde ao Rio de Janeiro pra fazer os exames médicos e vestir a camisa 7. Há uma dúvida ainda por parte dos torcedores de como vai ser o desempenho dele, pois ele tem a indecadência no São Paulo. Começou bem, mas caiu principalmente no rendimento nos confrontos da Pré-Libertadores, no qual o São Paulo foi eliminado pelo Tajeres, da Argentina. Então fica essa dúvida aí. O contrato vai até o final do ano, o de empréstimo, e depois disso o Botafogo vai ter o direito de contratá-lo, já que termina o contrato do Diego Souza com o São Paulo. E pra fechar aqui tem uma informação que saiu já os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo, entre os cariocas, vai enfrentar o Juventude, a primeira partida vai ser no Rio de Janeiro e o segundo jogo vai ser em Caxias do Sul. Aliás, esse confronto entre Botafogo e Juventude reedita a final de 1999, no qual a equipe gaúcha derrotou, empatou com o Botafogo aqui no Rio e conquistou a competição. O Vasco vai enfrentar o Havaí, o primeiro jogo em São Januário, e o segundo jogo lá na Ressacada, em Florianópolis. E o Fluminense joga com a equipe do Luberdense. O primeiro jogo vai ser em Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, e o segundo jogo vai acontecer no Rio de Janeiro. Outros confrontos vão acontecer também pela Copa do Brasil. Ceará e Corinthians, primeiro jogo lá no Nordeste, segundo em São Paulo. Atlético Goianiense e Santos, primeiro jogo em Goiânia. E o jogo da volta lá na Baixada Santista. CRB e Bahia, primeiro jogo nas Alagoas. E o jogo de volta em Salvador. E também teremos Chapecoense e Criciúma, ABC e Santa Cruz, Botafogo da Paraíba e Londrina. E com essas informações eu encerro a minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até lá, Adriano. Obrigada. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Emo Rio comemora recorde histórico de doações de sangue em fevereiro. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pode deixar de ceder subvenções em 2020 para escolas de samba. Número de casos fatais nas estradas durante o Carnaval caiu neste ano. Eleitor que deixou de votar já pode regularizar a situação. Governo da Rússia vai multar quem divulgar notícias falsas. Venezuela tem relatos de apagão em vários estados. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza, Ivânia Barbosa, reportagem Cíntia Moreira, Janari Damascena e Rafael Costa. Redação Andriano Dias, Bruna Moura e Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade.